Tô de garrafa acompanhada hoje, hein? Eita! Eu peguei meia hora de trânsito Atravessei uma cidade inteira Fui parar em um bar bem distante Torcendo pra que ninguém lá me conheça E pra pôr o amargo na boca Já pedi a primeira cerveja Escolhi uma mesa de canto no escuro Pra ninguém notar minha tristeza Foi bem ali que eu sentei pra te esquecer e te esqueci E descobri que sua falta não faz falta mais Vem, vem! Tô de garrafa acompanhada hoje pro seu azar É que cê deu uma demorada pra ligar Tô dando os beijos que você deixou de dar Cê desnamora e outra vem me namorar Tô de garrafa acompanhada hoje pro seu azar É que cê deu uma demorada pra ligar Tô dando os beijos que você deixou de dar Cê desnamora e outra vem me namorar Tô de garrafa acompanhada Foi bem ali que eu sentei pra te esquecer e te esqueci E descobri que sua falta não faz falta mais pra mim Tô de garrafa acompanhada hoje pro seu azar É que cê deu uma demorada pra ligar Tô dando os beijos que você deixou de dar Cê desnamora e outra vem me namorar Tô de garrafa acompanhada hoje pro seu azar É que cê deu uma demorada pra ligar Tô dando os beijos que você deixou de dar Cê desnamora e outra vem me namorar É só vocês agora que eu quero ouvir, vai Tô de garrafa acompanhada hoje pro seu azar É que cê deu uma demorada pra ligar Tô dando os beijos que você deixou de dar Cê desnamora e outra vem me namorar Tô de garrafa acompanhada hoje pro seu azar É que cê deu uma demorada pra ligar Tô dando os beijos que você deixou de dar Cê desnamora e outra vem me namorar Tô de garrafa acompanhada Topo demais